E agora vamos descobrir qual o aroma da rumaria. Qual é que é para si o aroma da rumaria? Ora bem, não faço a mínima ideia. Há aulas espanhol? Já. Mira, muito bem. Mira, qual é que é o aroma, o cheiro da rumaria? Eu acho que não sabes. Não, não sabes, não. O aroma é como que vai estar muito bom. O bolo é muito bom? Sim, o bolo é bom. Veramente um bom aroma. Um bom aroma? Um bom aroma. É o hortulato. É o hortulato para os mojitos. É o vinho, é a cerveja. É tudo isso. Sangria. Sangria. É a cerveja. Qual é que é o aroma da rumaria? Arroz maninho. Mais avicão. É, começa pelo cheiro da amêndoa e depois à noite é mais o cheiro a bacalhau. A cheiro a bacalhau. Exatamente, com um bocado de cebola junto. Com um bocadinho de cebola. Exatamente. Então isso também cheira a louro. A louro talvez no meio. Aqui cheira muito a bola de Berlim. A bola de Berlim? Pão com chouriço. É a pão com chouriço. É a pão com chouriço. Ora, é leitão. É tudo. Pão bagareiro. Também pode ser. Salsa. Também. Coentros. Hortulah, cheira muito bem. Oh, o aroma da rumaria anda no ar toda a hora. Verduras, os churros. E amor? Também. Muito amor? Claro. Sempre. Amor e felicidade. Alegria. E amor? E amor? Alegria. Alegria. A felicidade. Cheira a alegria. É um cheiro alegre. A felicidade. E alegria. Saudade. Uau! Cheira bem. Cheira a nossa tradição portuguesa. Cheira a festa. Olha lá de baixo. Amaro. O cheiro é uma manjericão. Olha, é manjericão e balas de Berlim. Cheira a minha. Cheira a viana. Cheira a viana. E cheira a viana. Cheira bem, cheira a viana. Aqui assim um adeus para a câmara. No fundo, a rumaria pode ter vários aromas, vários cheiros, mas acima de tudo cheiros das nossas aromáticas vivas. Passa aí uma manjericão aqui para esta mesa. Esta mesa.